Nesse vídeo eu quero te mostrar as vantagens e desvantagens de adquirir o Redmi 12C. Te aconselho ver o vídeo até o final, porque vai estar misturado as partes das vantagens e desvantagens, não tem como separar elas e você vai entender tudo ao longo do vídeo. Então, bora lá! O Redmi 12C é um lançamento da Xiaomi voltado para quem procura celulares básicos. E eu vou deixar links na descrição onde você consegue adquirir o seu, no mesmo local onde eu adquiri o meu, através da Amazon, preço bacana, fornecedores confiáveis e adquirindo através dele você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Mas agora vamos lá, vamos realmente começar e um dos pontos que é uma boa vantagem, principalmente por ser um celular básico, aqui do Redmi 12C é o seu tamanho. Porque aqui nós temos uma tela de 6.71 polegadas, é um tamanho bem bacana quando a gente pensa em celulares custo-benefício. E é uma tela HD+, o que é compreensível por conta da sua faixa de preço. E eu trago aqui como desvantagem, não necessariamente a resolução que seria compreensível, mas a velocidade da tela desse aparelho. Porque aqui nós temos uma velocidade de 60 Hz apenas. Isso é algo ruim, Eliseu? Não, não necessariamente. O que eu estou querendo dizer com isso é que temos modelos no mercado que tem, por exemplo, tela de 90 Hz numa faixa de preço semelhante. Um outro ponto que eu vejo como uma vantagem, embora entra mais num lado pessoal do que propriamente que eu posso falar para todos, é o seu design. Porque aqui no Redmi 12C nós temos um aparelho que praticamente não pega marca de dedo. Você nem precisa se preocupar em colocar uma capinha, se o problema for marca de dedo, com o aspecto que ele foi aqui criado. A sua estrutura tem uma certa textura ao passar a mão e esse design também com essas linhas que aparecem aqui, que fornecem para ele um design bacana e que não pega muita marca de dedo. Uma vantagem que eu vejo aqui no Redmi 12C também é as suas câmeras. Pelo menos na parte traseira, nós temos aqui um sensor principal de 50 megapixels. A qualidade da câmera é bem interessante, se a gente leva em consideração, realmente por ser um celular básico o que ele consegue entregar. Só que você precisa se atentar a um detalhe. Se você gosta de ficar tirando aquelas fotos para as redes sociais, se a câmera frontal é o foco principal para você, você precisa ficar mais de olho. Porque é uma desvantagem que eu vejo que temos aqui, essa sua parte da sua câmera frontal de ser apenas de 5 megapixels. Eliseu está dizendo que a foto é horrível, não? Só que ela é bem limitada, mas o celular ele consegue gravar em Full HD, tanto na parte traseira, como também aqui na parte da frontal. Isso é bem bacana, como muitos outros modelos presentes no mercado. Agora a bateria. A bateria é um dos pontos, e quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu já trouxe alguns detalhes em relação ao Redmi 12C, que o tamanho da bateria, maravilha. Mas a forma da porta de carregamento desse aparelho, eu não entendi o porquê a Xiaomi fez o que fez. Porque normalmente, no momento atual, a maioria dos celulares, eles têm uma porta de carregamento do tipo C. E aqui no Redmi 12C, em pleno 2023, veio o tipo micro USB, que já faz tempo que não é mais utilizado. Acredito que possa ser para baratirar o produto? Sim, isso é bom. Só que por outro lado, acaba sendo mais limitado. Por quê? Um carregamento no formato micro USB não tem carregamento rápido. Ele é apenas de 10 watts de potência, no caso aqui desse aparelho. Isso significa que ele vai demorar um tanto a carregar comparado a um outro, que é da Xiaomi também, e é o seu antecessor, que é o Redmi 10C, que tem a mesma quantidade de bateria, que é 5.000 mAh, e aqui nós temos o tipo de porta de carregamento do tipo C, que consegue carregar a 15 watts de potência. Então, entre os dois, embora esse seja mais novo, o anterior conseguia ter um carregamento melhor. O tamanho da bateria, muito bacana, mas o tipo de porta de carregamento, você precisa avaliar se isso é um problema para você ou não. Se for, fica de olho no Redmi 10C, que tem praticamente os mesmos conjuntos técnicos em relação à câmera, bateria, só que a porta de carregamento é mais atual do que no Redmi 12C. E se você está gostando do vídeo até aqui, deixa aí o seu like e se inscreve no canal para não perder as novidades que eu trago aqui. Não é somente de Redmi 12C ou celulares da Xiaomi, não. Nós temos aqui outros tipos de produtos eletrônicos que eu sempre venho trazendo aqui, como, por exemplo, fones de ouvido e computadores. Então, se inscreve no canal para não perder as novidades e sempre conseguir fazer uma compra inteligente. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora, uma outra diferença entre o Redmi 10C e o Redmi 12C, que você também precisa ficar atento, é o seu processador. Nós temos aqui o Helio G85. Ele é muito parecido com o que nós temos ali no Redmi 10C Snapdragon 680. Em desempenho, não é muito diferente. Mas, aqui nós temos um processador da MediaTek, enquanto lá nós temos um processador da Qualcomm, né? A Qualcomm tem, no modo geral, um desempenho mais interessante do que acontece com os processadores da MediaTek. Eliseu, você está dizendo que esse processador é ruim? Não. Pela faixa de preço, ele é aceito, vai dar conta de você conseguir utilizar o aparelho sem problema nenhum, desde que você entenda as limitações que ele vai te fornecer. Você vai conseguir jogar? Vai, sem problema. Mas, ele vai ser um pouco mais limitado e, é claro, que for um jogo muito pesado, possa ser que o desempenho não fique muito bacana. Outra vantagem muito bacana aqui para o Redmi 12C é o fato do seu armazenamento. Nós estamos falando de um celular que tem 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. E por que isso é muito bacana, Eliseu? Esse preço que a gente consegue adquirir o Redmi 12C faz ele ser muito competitivo por ter um armazenamento desse. No geral, no mercado, a gente consegue encontrar, sim, alguns outros modelos na faixa que, normalmente, agora está o Redmi 12C, entre R$ 900 a R$ 950, que também tem 128 GB de armazenamento, como seu antecessor, que eu já trouxe aqui. Mas, se a gente pega grandes marcas, diversos concorrentes, normalmente, nessa faixa de preço, é 64 GB de armazenamento. E é bacana, em relação até a sua memória RAM, que nós temos uma funcionalidade aqui no Redmi 12C, que você consegue expandir a memória. Você pega um pouquinho do armazenamento interno, transforma em memória RAM, então, ao invés de ficar com 4 GB, você fica com 6 GB de memória RAM. Uma outra desvantagem que eu vejo aqui é a sua saída de som. Nós temos aqui uma saída de som mono. Ó, vou até colocar aqui o som um pouquinho, para você ver como é que, mais ou menos, é. Vou colocar uma música aqui no YouTube, olha só. Tá no máximo, hein? Olha só. Na metade agora. Claro que, né? Tem toda a questão, né? Eu estou ouvindo aqui, estou passando para o microfone, e você está ouvindo no outro lado. Não vai ter nenhuma edição em relação ao áudio que está saindo, mas não fica 100% igual à realidade ao qual eu estou ouvindo aqui. É um som ruim, eles eu não. É um som básico, dá para você ouvir tranquilamente, não é tão alto assim, e você precisa levar isso em consideração. Utiliza fone? Então não tem problema nenhum. E eu preciso também deixar bem claro, embora mencionei várias vezes, que uma vantagem que nós temos aqui também no Redmi 12C, é o fato de ter um preço muito competitivo, né? Todo esse conjunto técnico encontrar em torno de 900 a 950 reais é um preço muito bom. Temos as versões também de 64 GB de armazenamento. Então você precisa ficar de olho para acabar não comprando a versão mais barata, né? E também é que tem menos armazenamento. É por isso que eu até te indico para você dar uma olhadinha nos links na descrição, que lá eu vou deixar bem diferenciado. Versão de 64, versão de 128, e assim você faz a compra de maneira certa, sem correr risco nenhum. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.